Música 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 Eu gosto de você, me perdoe, te abraça, mas eu não me perdoe, além da excursão de ti. Por um ano e outro, cada segundo, eu te esqueço aqui. E uma tragédia era, e não adotaria me procurar. E todos os dias, todos os dias, eu estava aqui no tempo todo. E só você me viu, e não adotaria me procurar. E outros dias, outros dias, eu estava aqui no tempo todo. E só você me viu, e só por hoje eu quero mais te ver. Só por hoje não é uma minha voz e eu digo você. Sempre chorar, crianças, que não se fecham, não se cuidam. E essa mochila é só uma hora de alcançar. Estava assim mesmo. Muito bom.